E aí galera, vou mostrar aqui o Daylight do Go, né, isso aqui foi instalado no Go, vou baixar o brilho aqui pra ficar bem invisível, aí ó, aqui né, as duas Daylight, fica por essa no original, ligar a seta pra baixo aí, e a seta é conjugada, ó. Liga pro outro lado, pra cima, aí, pode desligar, aí, aí ó, vou baixar o brilho aqui pra vocês verem, ó, fica bem original, né, acabamento original, aí, tá aí, valeu. E aí E aí E aí E aí